Música Hoje eu vou te mostrar uma fábrica de camisas sociais masculinas de onde você pode comprar essas peças lindíssimas no atacado para estar revendendo na sua região, dobrando ou triplicando o preço Eu estou falando da Griffith, que atende pelo Whatsapp, está aí o número do Whatsapp deles São empresas super confiáveis, que tem anos de mercado Dá só uma olhada no catálogo que está no Whatsapp Quanta peça legal, quanta variedade Todas as peças do PLGG, essa é uma camisa listrada de R$35 Tem camisa de R$25, como essa de manga curta, que também é do PLGG Tem modelos que o punho por dentro tem uma cor diferente, pode ser usado dobrado para fora Tem modelos bem slim fit, bem tradicionais Tem muita coisa legal, muito produto diferente que você pode estar comprando Como esse pessoal está comprando pelo Whatsapp Eles mandam o catálogo, mandam as fotos para você escolher Mandam a cotação do seu frete Como eu falei, é bem confiável, dá para comprar tranquilo e começar a revender por aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá